Fala galera, tudo bem com vocês? Quem acompanha o mundo dos streamers de Valorant um pouco mais de perto, sabe que por um certo tempo o TCK e o coreano não se davam tão bem. E recentemente o TCK foi no CharolasCast, que é o podcast Charola, e lá ele explicou toda essa situação. E galera, o CharolasCast é um projeto bem legal. O link do episódio completo vai estar aqui na descrição. Ele é o único podcast presencial do cenário de Valorant. Então é muito importante apoiarmos esse projeto. Então dá aquela passada lá, assiste o papo completo, deixa aquele like no vídeo deles. E vamos conferir aqui o que o TCK falou. Sim, TCK, agora vamos entrar num assunto aqui meio polêmico. Tipo assim, seguindo o fio de você ter ido pra casa e tal. Cara, eu lembro que eu não sou um cara muito de treta. Você sabe, né? Tipo, eu não tô envolvido em nada. Pra mim, treta é se foda, tá ligado? A galera que tá ali brigando no Twitter, eu só passo. Eu nem gosto de ler nada. Eu acho que é melhor pra mim, assim. Eu sempre fui assim. Mas, se você não quiser falar, tudo bem. Mas, tipo assim, eu acho que é uma dúvida da galera. Tem um tempo que você e o coreano, vocês eram muito próximos. Vocês eram muito próximos. E do nada, vocês se distanciaram. Ninguém entendia nada. Chegava na fila nas ranqueadas ali. Caia no mesmo time, ficava aquele clima pesado. E, tipo assim, o que foi que aconteceu nesse período, cara? Se você puder falar, se você quiser falar. Eu vi que você estava lá no LCQ de boa e tal. Graças a Deus, assim, acho que se reconciliaram. Não posso falar. Eu comecei a dar exato porque sabia que você ia perguntar isso. Tá. A galera deve perguntar muito. A galera pergunta bastante. É, porque como nem eu, nem ele explicamos tanto assim, então meio que a galera não sabe. Tá, vamos lá. Pra onde eu começo? Tá. Nessa época da... Vamos voltar na época da primeira vez que eu estava aqui em São Paulo. Uhum. Então, começou como um sonho, nu, Otsuka, tudo perfeito. Só que aí comecei a ficar muito estressado, comecei a ficar num clima meio ruim pro meu psicológico e tal. Nessa época também a minha ansiedade, minha depressão aumentaram bastante e tal. Tava bem zoado, assim. Nessa época, eu dei umas vaciladas com a galera da Odic, principalmente o Nu, o Otsuka e o Manji. Dei uma vacilada. Por quê? Foram casos isolados e mal entendidos, mas que quando junta, fica uma coisa grande. Então, vamos lá. Primeiro caso. É... Ah, e com o Teteu também? O Teteu, não o 2T. O Teteu Zen. Teteu Zen, é. É. Foi assim. Nessa época, eu não sabia que eu era grande no sentido de... Tipo assim, na minha cabeça ninguém... Tipo, na minha cabeça, por que alguém ia querer falar comigo, sabe? Meio que ainda não tinha caído a ficha de, pô, eu sou uma pessoa agora que faço parte do cenário. Tem uma galera que me conhece. Não tinha caído a ficha, porque foi tudo muito rápido. Foi tudo uma bola de neve ali do nada. Então, teve uma vez que o Teteu Zen, ele veio... Ele viajou pra cá, e ele é de lonjão também. Eu não lembro agora certinho a cidade dele. Do Nordeste também, mas sabe qual... É, Sergipe. Sergipe. É. Ele veio de longe pra cá. Ele é de Aracaju. De Aracaju, Aracaju, verdade. Ele ia ficar um final de semana aqui, e aí meio que assim, o meu vacilo foi não ter passado tanto tempo com ele. Às vezes ele queria muito lhe ver e tal, e você tava ali piado. E na minha cabeça eu não sabia que, tipo, ele queria ficar conversando comigo, sabe? Porque, de que nem eu falei, pra mim não tinha motivo de alguém querer ficar conversando comigo, sabe? Então, eu fui meio otário de, tipo assim, não conversar com ele e sair, assim, e não passar tanto tempo com ele. Então, foi meio... É, fazer outra coisa. Então, foi meio errado da minha parte. É... Esse foi o primeiro caso. E, tipo assim, na época, eu não percebi isso. Na época eu não percebi isso. Pra mim, não tinha sido nada. Essa foi a primeira coisa. É... Outra coisa com o... Ahn... Nu. Que foi quando eu fui embora de São Paulo. Que eu fui pra... Voltei pra minha cidade no Natal. Eu não me despedi dele. Por quê? Porque ele tava dormindo. E eu não queria acordar ele. A porta dele tava trancada. Aí eu me despedi do Otsuka e tal. Não me despedi dele. Fui embora pra casa e mandei no WhatsApp. Ó, não consegui me despedir de você. Porque você tava dormindo e tal. Não queria te acordar. É... Tal, não sei o quê. E aí, de novo. Na época eu não tinha percebido esse vacilo. Mas, de novo. Foi uma coisinha pequena ali. Que juntou com outra coisinha pequena ali. E aí... É... Teve um caso com o Mandy. Uma vez que eu não quis jogar... Não sei porquê, mas eu não tava num dia legal. Sabe aquele dia que você não tá legal e que você quer jogar sozinho? E alguém te chama pra duo. Você fala... Ah, não tô muito afim. Foi um negócio... Alguma coisa desse tipo, assim. De eu não querer jogar com ele naquele dia. E falar não, assim. Só que de uma forma rude, assim. Que... Depois eu fui perceber. É... Que mais? O Otsuka. O Otsuka teve um negócio que foi... Acho que de... Ele me pediu ajuda pra divulgar um vídeo. Alguma coisa assim. E aí, eu também fui otário de não divulgar. Porque... É... Eu nem lembro agora, certo, o motivo... De eu não querer divulgar o vídeo dele. Assim... É... De qualquer forma, eu fui meio otário. Tipo, foram coisas pequenas que quando no final juntaram ali... Dá uma bola de neve. Ficou uma coisa grande e a galera meio que ficou, né? Isso. Então foi... Essa coisa do Teteu. De eu ser otário e não passar um tempo com ele. Esse negócio do Nu. De eu não me despedir dele e ser um mal entendido. O negócio do Manji. De eu não querer jogar. O negócio do Otsuka. A divulgação. De divulgar. É... Os quatro... Eu saí de São Paulo e fui pra Marília. Sem saber que eu tinha sido otário. Então na minha cabeça tava tudo certo. Tava tudo bem. Só que aí eu comecei a perceber... Que ficou meio que um silêncio assim. Meio que tipo... Ninguém mais conversava comigo. Ninguém mais queria jogar comigo. Eu ficava meio... Deixado de lado assim. Tipo... O Valorante tava em atualização. Então... Todo mundo tava jogando junto. Mas ninguém me chamava. Aí eu falei... Pô... Tem uma coisa errada, né? O Otsuka não me respondeu no WhatsApp. Tem uma coisa errada. Aí eu fui procurar saber. Cheguei e falei... Guys... O que que tá acontecendo? Por que que tá assim? E aí... Eles me explicaram... É... Cada... E aí eu fui falar com cada um. Então eu falei com o Nu. E aí ele me explicou. E aí eu expliquei pra ele. Que pô... Não foi... É um negócio de tipo... Pô... Não vou... É... Me despedir de você. Foi só pra não te acordar e tal. O negócio bobo. Aí eu fui falar com o TT. Eu pedi desculpa pra ele e tal. Pra não passar tempo. Não sei o que. Aí eu fui falar com o Otsuka e tal. Eu pedi desculpa. Porque de fato... Foram coisas pequenas. Mais que tipo... Talvez foram pequenas pra mim. Mas pra eles foi um negócio... É... É... Considerável. O grande. E tudo bem. Eles estão no direito deles de sentir isso. Fui otário. Fui rude. Pedi desculpa pra cada um. E aí o que que acontece? O coreano ele é muito amigo. Ah... Do Manji, do Nu e do Otsuka. Então... Meio que... É... Isso... Eu acredito que tenha acontecido. De ele ter... Comprado um pouco essa... Essa... As dores. Esse receio. Essas dores. E tipo... Também não querer ficar muito próximo. Porque pensa... Se eu e você... Se eu tô brigado com fulano. E sou seu amigo. Você vai ficar meio brigado com fulano também. Sabe? Faz total sentido isso. É... Então ele também se distanciou um pouco. E aí eu fiquei meio isolado. Assim. Isso começou a fazer muito mal pra mim. Porque... Eu tava meio que isolado de todo mundo. Aí... Nessa hora eu até pensei em parar de fazer as lives. Pensei em parar. Porque... Não tava sendo um ambiente saudável. Assim. Começava a jogar. Eu sabia que se eu caísse com qualquer um deles no time... Ia ficar aquele climão ruim. Ia ficar aquele climão ruim e tal. Começou a ser muito... Não saudável. Falei pra... Pra... Pra Júlia. Falei pra minha mãe e tal. E aí... É... Isso nessa época que tava tudo muito nebuloso. Que eu não sabia. Aí depois que eu fui falar com cada um. Pedir desculpa e tal. Aí as coisas começaram a se ajeitar. A gente começou a perceber... Que era... Só antes de continuar essa ação. Tipo assim. Você... Teve uma piorada. Tipo questão de ansiedade. Questão de depressão. Porque quer ou não quando a gente fica isolado. A gente... Quando acontece essas coisas a gente fica mal pra caralho. Aham. Não. Total. Deu uma piorada na minha ansiedade. Na minha depressão. Tive que mudar... É... O... A medicação e tal. Nessa época. Foi um negócio que tava... Tava pesado assim. Tava tipo assim. Pô. Mais um dia. Vou ficar nesse meio e tal. E era uma época... Que... A gente que é muito... Que tem um humor legal durante a live. E que tenta fazer esse entretenimento o tempo todo. Quando você não tá 100%. A galera percebe. Pra caralho. Pra caramba. Então já vai virando uma bola de neve. Porque você já tá meio mal. Aí alguém do chat vem e fala. Pô. Por que que você tá triste? Por que que você tá meio mal? Aí você fala. Pô. A galera tá notando que eu tô mal. Aí você já fica pior. Aí começa a virar uma bola de neve. Aí acontece de chegar. Aí a cair no time. Aí tá aquele limão. Aí porra. Juntou tudo, né? Aí... Tava horrível, assim. Foi uma época difícil. Nessa época também a minha... Minha tia é... É... Tava doente. Chegou a falecer e tal. Então assim. Juntou uma bola de neve. Do caramba. E aí... Enfim. Aí tudo começou a ser... Foram acho que uns dois meses, assim. Três meses de... É... Uns dois meses, assim. Nesse climão ruim. Até que as coisas começaram a se ajeitar. Quando eu... Conversei com cada um individualmente e tal. Liguei pra cada um. Tipo, parte de você. Meio que... Sim. A questão de reconciliar. Você viu que você errou e tal. E você foi, né? Fui. Liguei pra cada um. Pedi desculpa. Porque de fato, tipo... É... Eu fui otário. Nessa situação. Tanto na hora. Quanto de não perceber. Porque de novo. Como tava acontecendo tudo rápido. Nessa época de São Paulo. Meio que eu não... Eu não tava com a cabeça no lugar. Sabe? Eu acho. Então... Ui e tal. Me desculpei com cada um. E aí eu também vim... Voltei pra São Paulo. Consegui falar pessoalmente com cada um. Que foi muito importante. Né? Porque uma coisa é você conversar ali no WhatsApp e tal. Outra coisa é chegar, pô. Apertar a mão e tal. Desculpa. Não sei o que. Consegui me ajeitar. É... Com os quatro. Né? Com o Nu, o Otsuka, o Manji, o Teteu. E aí... É... 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 Como que por consequência. Essa questão... Do coreano também foi ficando mais tranquilo. A gente foi voltando a se conversar. Tal. É... A gente não voltou a ser amigo. Mas começou a voltar a se conversar. Caía nas partidas. Já não ficava mais um clima estranho. Já passava as causas normalmente. Negócio gradual. Gradual. Até que a gente se encontrou no LCQ. Que teve... Então, tipo assim... A gente não era amigão. Mas já tava um negócio saudável. Já tava um negócio, tipo assim... Que dava pra ficar assim. Saca? Legal. Top. Positivo. Só que aí a gente chegou aqui no LCQ. E aí batemos um papo sobre o que aconteceu pessoalmente. E aí... Conversei com ele e tal. Aí... É... Eu pedi desculpa. Ele pediu desculpa. Foi aquela... É... 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 Emoção toda e tal. E aí... É... Tipo assim... Agora a gente tá... Muito... Muito bem. Tipo... Tá... Tá muito mais leve. Sabe? Tipo... Nós dois percebemos que não... Não era bom. Nós dois não. Ele, né? Porque eu fui o otário que fez coisa... Que vacilou. Mas acho que ele percebeu que não valia a pena... É... Ficar tretado assim. Ficar de empecilho. E aí agora a gente tá normal. Agora a gente tá numa boa. Tá super saudável. A minha relação na casa com a galera tá super saudável. Minha relação com o Nu tá de boa. Minha relação com ele tá de boa. Então assim... Dez mil vezes melhor... Estar num ambiente onde você sente próximo das pessoas, sabe? Então... Agora tá... Eu sinto que tá tudo muito... Muito melhor. Mais leve. Mais leve. Leve. Pois é. Como o TCK comenta, eles já se resolveram e hoje se dão bem normalmente. Então toda a treta aí ficou no passado. Mas deixa sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários. Deixa também aquele like. Se inscreve no canal pra não perder nada. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma